Música No dia 31 de março, a linha chilena, muito utilizada para soltar pipas, deixou mais uma vítima. Eloá, de apenas 8 anos, precisou ter a perna amputada. Hoje no Alerja Entrevista, eu recebo o deputado Márcio Gualberto, que quer ampliar as restrições para o uso desse produto tão perigoso. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no Alerja Entrevista para a gente falar sobre essa que é uma ameaça, não só a crianças como Eloá, mas também a quem está circulando na nossa cidade, no nosso estado. E eu vou chamar um videozinho para a gente assistir, para mostrar mais ou menos como ela está sendo produzida, comercializada e os danos que ela pode provocar. A linha chilena, mesmo proibida, é vendida em lojas e facilmente adquirida pela internet. As cores variadas e atraentes são quase um disfarce. A linha chilena funciona como uma serra. Ela é feita em escala industrial, com algodão e produtos cortantes, com uma mistura de pó de quartzo e óxido de alumínio, muito mais perigosa do que a linha concerol, que é uma mistura de vidro moído e cola. Ela pode danificar até os ossos humanos. Testes feitos por um laboratório no interior de São Paulo confirmaram o risco. Deputado, a gente teve essa amostra agora de como é perigoso, não só no caso da Eloá, por exemplo, que foi uma situação extrema, ela fez um corte muito grave na perna, fez uma trombose, ficou quase um mês internada na UTI e acabou precisando amputar a perna. Mas a gente sabe também que motociclistas, ciclistas enfrentam um risco enorme, até de morte, porque essa linha passa no pescoço muitas vezes, corta uma veia importante. E mesmo assim as pessoas continuam fazendo uso, a gente viu que elas até se ferem no próprio manuseio do produto. O que o senhor acha, mesmo sabendo que existe essa proibição, por que o senhor acha que as pessoas continuam utilizando, continuam comercializando, é falta de fiscalização, de punição? O que está acontecendo? É tudo isso junto, tudo isso reunido. Irresponsabilidade, inconsequência, falta de fiscalização. Todos esses fatores reunidos acabam ocasionando essa vendagem dessa linha chilena, que é 15 vezes mais cortante do que a linha com cerol. Então é um risco. Nós sabemos agora que no período de junho a julho, nós temos um período de férias. Então aumenta a circulação de crianças, as crianças ficam brincando pelas ruas, andando de bicicleta, jogando bola. O que faz com que essa linha, que em tese serviria para um lazer, mas que não contribui para isso, pelo contrário, ela aumenta os riscos a todas as pessoas. A uma pessoa que está caminhando pela rua de forma tranquila. Eu sou morador da Zona Oeste e na minha casa tem um quintal, eu moro em Padre Miguel. Então várias vezes, nesse período de férias, tem linha passando pelo meu quintal. Mas a linha com cerol já passou próximo ao meu pescoço, já tive a oportunidade de segurar a linha e de arrebentar. Enfim, agora com a linha chilena, as coisas se complicam 15 vezes mais. Até para se defender é mais difícil. Até para se defender é mais difícil e é mais perigoso também. Então é uma linha mortal. É uma linha que pode acarretar sérios danos à saúde de uma pessoa. Então o que nós temos feito? Apelar para a consciência, por um lado, mas que infelizmente não tem dado muitos resultados. E a outra forma é vir com um projeto de lei para fazer com que as pessoas sintam pelo menos no bolso. tanto aquele que vende quanto aquele que compra. Então é uma tentativa de fazer com que as pessoas parem de usar esta linha. Não tem iniciativa de acabar com o divertimento de soltar pipa. Eu soltei pipa, muita pipa na minha vida, mas não com linha chilena. Então as pessoas vão poder continuar se divertindo, quem gosta de soltar pipa, mas de uma forma saudável, sem prejudicar a si mesmo e sem prejudicar a outras pessoas, a terceiros. Não pode ameaçar a vida de ninguém. Não pode ameaçar. O divertimento tem que ser saudável. E na realidade, esse projeto do senhor que está tramitando aqui na LERJ, ele trata de uma alteração de uma lei já aprovada, já sancionada aqui no Rio de Janeiro, que já cria algumas restrições para comercialização da linha chilena, mas o projeto do senhor amplia isso, também punindo o porte da linha, o uso e a posse, e também aquele que está comprando a linha chilena. Se você for pego comprando, então você também está incidindo num ilícito. Claro, porque esse projeto de lei, ele endurece mais. Porque se você compra, quem vende é responsável, mas quem compra também. Porque quem compra acaba financiando esse comércio. E nós queremos atacar as duas pontas, para que as pessoas possam se divertir, caminhar pela rua com tranquilidade. Imagine você, que tragédia. Você está caminhando, você saiu de manhã para brincar com os teus filhos, e o teu filho é degolado por uma linha chilena. É algo... Por causa de uma bobagem. Por causa de uma bobagem, sabe? De algo que poderia ter sido evitado. Mas uma vez que as pessoas não têm essa consciência, esse senso de responsabilidade, é preciso, então, uma intervenção. No caso nosso, enquanto legisladores, para ver se nós conseguimos auxiliar as pessoas nesse processo de amadurecimento social, de harmonia social. Ninguém é contra o divertimento, contanto que o meu divertimento não prejudica terceiros de forma grave ou gravíssima. E a linha chilena, infelizmente, ela tem um condão de te prejudicar, ou de forma grave ou de forma gravíssima, dependendo de onde ela te acertar, no seu corpo e tal. E o projeto também tem um aspecto importante, que é essa questão da posse e do porte da linha chilena, porque hoje já é possível, a gente viu ali no vídeo, as pessoas estão produzindo em casa, domesticamente ali. Então, não é só a facilidade de comprar pela internet ou num vendedor clandestino, mas se as próprias pessoas estão produzindo, fica muito mais difícil fiscalizar só a compra e a venda. É isso, e o que pode acarretar também não é a maior potencialização da linha. Porque a quantidade do produto pode ser muito maior, não tem controle. A quantidade pode ser muito maior, não tem fiscalização, não tem controle, não segue nenhum tipo de padrão, o que dificulta ainda mais o convívio em sociedade, porque as pessoas estarão produzindo uma verdadeira arma, travestida de algo que vá servir para o divertimento. E outro aspecto importante do projeto é que ele cria multas, as pessoas vão ter que pagar se infringirem a lei. Então, a gente tem aqui compra, uso, porte e posse R$ 342,00, produção, venda, estoque e guarda R$ 3.420,00 e nos casos de reincidência, o valor das punições pode dobrar até chegar ao ponto de R$ 1.368,00. E aí, esse dinheiro arrecadado vai constituir um fundo com o nome da menina Eloá, para indenizar essas vítimas, não é isso? É isso mesmo, nós tivemos todo esse cuidado. Você pode ver que o valor para quem compra é menor do que o valor para quem vende. E aí, esse dinheiro que for arrecadado para aqueles que realmente ousarem usar esta linha, foi constituído um fundo que vai ajudar justamente na recuperação dessas pessoas já vitimadas. Ou as famílias das vítimas, caso a pessoa venha a óbito. A menina Eloá, muito provavelmente, precisará de uma prótese. A prótese não é barata. Caríssima. Caríssima, entendeu? E aí, esse fundo já poderá ser usado, caso seja aprovado, esse fundo já poderá ser usado para financiar essa prótese para ela e outro tipo de assistência, fisioterapia, enfim, o transporte, o tempo que ela vai precisar, alimentação, enfim, para ajudar a recuperação dela. Porque o tratamento pode ser longo e pode ser bem custoso, né? Bem custoso, com certeza. Então, a gente pensou nisso. Deputado, vamos falar também um pouquinho sobre a sua atuação parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. O senhor faz parte da bancada do PSL, é inspetor da Polícia Civil e uma das suas maiores bandeiras aqui na casa diz respeito à proteção da segurança pública, à defesa da segurança pública. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco sobre a sua experiência, o seu dia a dia e o que o senhor observa que são atualmente as principais demandas da segurança pública no Estado do Rio. Bom, então, eu sou inspetor da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro há 16 anos. Eu estou deputado estadual, mas sou inspetor da Polícia Civil. Sou muito feliz. Tenho orgulho enorme de ser policial civil. É uma alegria muito grande de pertencer a uma instituição tão nobre, tão honrada, que tem um passado, que tem um histórico, enfim, de grandes realizações em prol da sociedade. Então, uma das minhas principais bandeiras, sem dúvida alguma, é uma área de segurança pública. Porque é preciso dizer que durante muitos anos, tanto os policiais civis quanto os policiais militares foram largados, abandonados à própria sorte. Então, nós temos hoje, por exemplo, policiais que trabalham muito, que se arriscam muito e que, por exemplo, não ganham um salário condizente com aquilo que eles fazem. porque são verdadeiros heróis. E ainda são perseguidos e ainda são injustiçados. Então, sem dúvida alguma, uma das minhas missões aqui na Lege é defender essas instituições, é valorizar os policiais, é lutar para que eles tenham uma condição de vida mais digna, que tenham um salário mais adequado, que tenham uma estrutura melhor para desempenharem, sabe, suas funções... Melhores condições de trabalho. Com excelência, com eficiência, com eficácia. A gente tem que cobrar, mas tem que dar os meios também. E isso foi relegado a um segundo plano. Os policiais viveram durante muitos anos sendo muito cobrados, fazendo o que estava dentro de suas possibilidades e também aquilo que estava fora de suas possibilidades, sem que houvesse do Estado um retorno e das autoridades como um todo. E nós estamos percebendo que isso tem mudado. Graças a Deus, isso tem mudado. Então, nós queremos valorizar dessa maneira. O que nós podemos fazer para valorizar os policiais? É valorizar o ser humano que está atrás de uma farda, que está atrás de um distintivo, por exemplo. É valorizar o bombeiro, é valorizar o agente do Degaze. É valorizar o agente do Degaze. Valorizar esses homens, sabe? Contribuir para que eles tenham uma vida mais feliz, mais virtuosa, mais tranquila. Coisa que hoje eles não possuem. Coisa que eu não possuía. Então, hoje, dentro da LERJ, eles são defendidos. Hoje, nós contamos para a sociedade que é muito importante que o policial tenha um armamento adequado. que ele tenha um colete, que ele tenha uma viatura funcionando. Hoje, nós dizemos bem claramente que a aeronave não é feita para matar ninguém. Muito pelo contrário, é para dar proteção ao policial, que está em um ambiente hostil, muitas vezes. É para dar segurança para aquela população. E é para dissuadir os criminosos, que não vale a pena entrar em confronto com a polícia. Então, a aeronave, hoje, é para isso. O blindado, a mesma coisa. Só que, infelizmente, passa uma concepção da polícia que é muito afastada da realidade do dia a dia desses policiais. Os policiais têm família. Esses policiais se emocionam. Nós, quando entrávamos em muita comunidade, hoje eu posso falar, não para me engrandecer, quantas vezes, quando nós estávamos saindo, uma mãe falava, poxa, o senhor não poderia deixar um dinheiro para a gente comprar uma comida? De forma escondida, porque se o traficante visse, ela ia sofrer retaliações. E nós deixávamos o dinheiro para aquela mulher comprar alguma comida para aqueles filhos. É o lado humano também do profissional. Que não é visto. E quando é visto, não dão publicidade a isso. Sabe? Então, isso tem mudado. Nós estamos mudando essa imagem. Nós chamamos, esse termo não foi cunhado por mim, mas que servem para demonstrar o que houve, que é a bandidolatria. O que é a bandidolatria? É a exaltação do criminoso, é a visão romântica do criminoso, em detrimento da tentativa de enlamear a atuação policial. Então, você exalta o criminoso e você rebaixa os policiais. Se a senhora perceber, nós formos abrir os jornais todos os dias e eu perguntar para a senhora ou para qualquer um, qual é a matéria positiva a respeito da polícia, as pessoas não vão saber responder. Porque, de cada dez matérias sobre polícia, nove ou talvez dez são negativas. Que, em geral, o que é positivo não dá notícia. Não dá notícia. E tem notícia boa para dar. E como tem notícia, como esses homens fazem pela sociedade. Tem muita gente trabalhando duro também, né? É duro. Eu costumo dizer que quem empodera o criminoso, mais cedo ou mais tarde, vai ser vítima da sua própria insensatez. Quem empodera o criminoso, torna a IPTI, mais cedo ou mais tarde, vai ser vítima da sua própria insensatez. Porque isso é uma insensatez. Quando a sociedade começa a valorizar os bandidos em detrimento das pessoas de bem, onde bandidos têm mais direitos do que o cidadão que trabalha, honestamente, tem alguma coisa errada nessa sociedade. Isso não vai acabar bem. Deputado, desculpa te interromper. A gente precisa fazer um pequeno intervalo, mas volta falando sobre esse assunto no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.